Então se você quiser anotar o tema da nossa conferência, ele será O Espírito Santo, a Certeza da Salvação e a Vida Cristã na Prática Isso foi divulgado ontem O Espírito Santo, a Certeza da Salvação e a Vida Cristã na Prática E o texto bíblico que eu pretendo explorar com vocês nessa manhã Se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 12 a 14 Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 12 a 14 Farei a leitura e peço que você receba com fé, de maneira atenta, esta que é a palavra do seu Deus Ela diz assim Filhinhos Eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus Pais Eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio Jovens Eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno Filhinhos Eu escrevo a vocês porque conhecem o Pai Pais Escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio Jovens Escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês E vocês já venceram o maligno Como é que nós podemos saber que alguém é crente de verdade Essa é a pergunta que João nos ajuda a responder nesta primeira carta Com dois objetivos Com dois objetivos basicamente O primeiro é que nós examinemos a nós mesmos e experimentemos de maneira justificada A plena certeza da nossa salvação João deixa isso muito claro no capítulo 5 versículo 13 Quando ele diz Estas coisas eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus Para que vocês saibam que tem a vida eterna Mas João tem um segundo objetivo ao nos ajudar a responder a essa pergunta É que nós tenhamos critérios muito claros para saber a quem nós devemos receber como irmão E principalmente como mestre autorizado da palavra de Deus O que ele diz por exemplo no capítulo 4 versículo 1 Quando ele orienta Amados Não deem crédito a qualquer espírito Mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora E então no primeiro capítulo dessa carta e nos versículos iniciais do segundo capítulo João propõe dois testes que devem ser aplicados por nós neste desafio de avaliação espiritual Aquilo que nós poderíamos chamar de o teste moral ou o teste da santidade Lá no capítulo 1 onde ele diz Deus é luz e não há nele treva nenhuma Se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e nós andarmos nas trevas Então nós mentimos e nós não praticamos a verdade Mas se andarmos na luz como ele está na luz Nós mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado E o segundo teste É o que nós poderíamos chamar de teste social Ou teste do amor Você o encontra por exemplo no capítulo 2 versículos 9 e 10 Quando João diz Quem diz estar na luz mas odeia o seu irmão Está nas trevas até agora Quem ama o seu irmão permanece na luz E nele não há nenhum tropeço O que João está dizendo irmãos de maneira muito simples no começo dessa carta É que se você quer saber se alguém é crente de verdade Se você é crente de verdade Então olhe para o seu comportamento E olhe para os seus relacionamentos E pergunte se o seu comportamento e os seus relacionamentos Expressam respectivamente a santidade e o amor de Deus Se a pergunta ou se a resposta for positiva Então há bons indícios que você está diante de um cristão verdadeiro Mas se a resposta for negativa Então há boas razões para duvidar E há bons motivos para se preocupar João apresenta esses testes como critérios avaliativos Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa apresentação Pressupõe o fato de que essas duas coisas A santidade na vida e o amor nos relacionamentos São parte integrante daquilo que Deus, o nosso Pai Requer de nós, os seus filhos Irmãos, sejamos honestos Quando nós consideramos isso Nós corremos o risco de ficarmos um pouco desanimados Na nossa vida cristã É verdade Que esse risco de desânimo pode nascer De um mau entendimento desse teste Da ideia de que João estaria falando aqui de uma Perfeição moral absoluta Ou de uma perfeição relacional absoluta Enquanto na verdade ele está falando De um crescimento contínuo Ou de um crescimento constante Se a gente não entender bem do que João está falando A gente pode ser levado ao desânimo Mas o risco do desânimo Também pode nascer Do desgaste natural Da batalha espiritual Na qual nós estamos envolvidos Porque se você é um crente Você sabe que nós vivemos debaixo de muitas pressões espirituais Algumas delas Algumas delas às vezes são tão violentas Expõem de maneira tão clara As nossas imperfeições e as nossas fraquezas Que nós tendemos a desanimar Quando nós estamos lutando contra o pecado Que tenazmente nos assedia Talvez por isso Depois de enunciar esses dois testes João abre um parêntese na sua argumentação E esse parêntese parece ter uma única finalidade maior Encorajar os seus leitores Oferecendo a eles estímulo Para a perseverança na batalha espiritual E é com esse trecho da carta Esse trecho que nós lemos no início Que nós vamos trabalhar nesta manhã Se você prestou atenção na leitura Mantenha sua Bíblia aberta Volte aos olhos ao texto sempre Você percebeu que ele se divide em dois blocos paralelos muito claros Os versículos 12 e 13 constituem um bloco E o versículo de número 14 constitui um segundo bloco E em cada um desses blocos João faz três afirmações Há três diferentes grupos de pessoas Que ele chama aqui de Filhinhos, pais e jovens E a primeira pergunta que nós precisamos responder Para entender bem esta passagem é Que grupos são esses? A quem João está se referindo Quando ele fala de Filhinhos, pais e jovens? A nossa tendência imediata é interpretar essas expressões Literalmente como se elas fossem uma referência A três faixas etárias diferentes Crianças, jovens e adultos Vocês certamente já viram muitas vezes Pastores aplicarem, por exemplo A afirmação que João faz a jovens aqui A pessoas que estão na juventude Vejam, não me parece que essa seja a melhor interpretação Repare que a própria ordem em que as categorias aparecem no texto Não favorecem essa interpretação literal A ordem é Filhinhos, pais e jovens Qual seria a ordem natural se ele estivesse falando de três faixas etárias diferentes? Seria filhinhos, jovens e pais Então a ordem dessas categorias Não sugere que João esteja falando literalmente de três faixas etárias diferentes A outra possibilidade É que João esteja usando essas categorias aqui figuradamente Para se referir a pessoas que estão em diferentes estágios da vida espiritual Filhinhos, pessoas que estão começando a vida cristã Jovens, pessoas que já têm algum tempo de caminhada cristã E pais, cristãos experimentados Que há muito tempo estão caminhando com o Senhor E essa possibilidade me parece bem mais plausível Veja como as coisas que João diz a respeito de cada uma dessas categorias Se encaixam melhor Quando nós os consideramos na perspectiva da maturidade espiritual Os filhinhos Os novos na fé São aqueles para quem a consciência do perdão de pecados Ainda está muito viva na memória Os jovens, aqueles que já caminharam um tempo com o Senhor Já têm boas experiências de vitória sobre o pecado na sua vida E os pais, aqueles que são mais experimentados Dentre todos são certamente aqueles que mais conhecem o Senhor Então eu acredito que a distinção com a qual João está trabalhando aqui Não é uma distinção literal de faixas etárias Mas é uma distinção que diz respeito a diferentes estágios da vida espiritual Neófitos, pessoas que já estão caminhando com o Senhor há algum tempo E cristãos experimentados Mas deixe-me apontar um detalhe aqui Que é muito curioso E que deve nos levar a relativizar o peso Que nós atribuímos a essas distinções na interpretação da passagem João faz algo no segundo bloco Que deve desviar os nossos olhos das particularidades E voltar os nossos olhos para uma interpretação Ou uma compreensão mais geral O que é que João faz no versículo 14? Se você der uma olhada nele aí Você vai perceber que ele repete aquilo que ele diz A respeito dos pais e dos jovens do primeiro bloco Adicionando algumas coisas Aquilo que ele diz a respeito dos jovens Mas ele atribui aos filhinhos A mesma característica que nos dois blocos Ele atribui aos pais Ou às pessoas mais experimentadas E isso nos leva à conclusão de que Embora João tenha em mente aqui Grupos diferentes de cristãos Que possuem diferentes características Ele não considera essas características absolutas Ele relativiza de alguma maneira Essas características De modo que O mais apropriado É considerar essas instruções Na perspectiva de que todos nós somos Filhinhos, jovens ou pais Em aspectos diferentes Da nossa vida cristã O que eu estou propondo aqui nesta manhã? Ora, o que eu estou propondo É que a melhor forma de entender essa passagem É considerar o que João diz A respeito de cada grupo Como algo que se aplica a todos nós Essa é a melhor maneira de compreender esse texto Essa foi a primeira pergunta Mas nós temos uma segunda pergunta Importante para entendermos O que é que João está ensinando nessa passagem Afinal de contas, o que é que João diz? Ou mais especificamente Qual é o assunto das afirmações Que João faz nesta passagem? Considere duas coisas Sobre essas afirmações Percebam Que em todas elas João está oferecendo aos seus leitores Razões pelas quais Ele os escreveu Percebeu isso? Ele diz Filhinhos Eu vos escrevi por isso Pais Eu vos escrevi por aquilo Jovens Eu vos escrevo por aquilo outro Se você for um leitor muito atento Você percebeu inclusive Que João muda o verbo Do passado para o presente De um bloco para o outro E se você me perguntar Por que ele faz isso? Eu vou responder Que eu não tenho a mínima ideia Certo? Eu não sei Eu não tenho a mínima ideia Do por que ele faz essa mudança Mas todas elas são Explicações do porquê Ele lhes teria escrito E a segunda coisa importante Sobre essas afirmações É que todas elas Todas elas Estão relacionadas A identidade espiritual Dos seus leitores João diz assim Eu lhes escrevo Porque isso aconteceu Com vocês Eu lhes escrevo Porque vocês são Isto Ou aquilo João está querendo Ressaltar Ou trazer a memória Dos seus leitores A identidade Espiritual Deles E ao escrever Dessa maneira João nos ensina Uma lição Uma lição Muito preciosa Que todos nós Precisamos Manter no coração No contexto Da nossa Batalha espiritual É a de que A firmeza Na caminhada Cristã Está diretamente Relacionada A nossa Identidade Espiritual E a Consciência Que nós Temos Dessa Identidade Em outras palavras O que eu estou Dizendo é o seguinte Ninguém pode Enfrentar Bem O desafio De viver Como uma expressão Da santidade De Deus No mundo Como uma expressão Do amor De Deus No mundo Que é Parte da vontade Do Senhor Para nós Sem que ele Desfrute De uma Condição Espiritual Específica E sem que ele Esteja Consciente De qual é Esta sua Condição Espiritual Em outras palavras Guarde isso No coração Quem você é E a Consciência De quem você é Em Cristo Jesus São fundamentais Para que você Se mantenha De pé No meio Do desafio De andar Na luz E amar As pessoas Da maneira Como Deus Deseja Que você Ande E ame Se você Não for Ou você Se esquecer Daquilo que é Você terá Muita dificuldade De se manter De pé No meio Da batalha Espiritual João está Escrevendo Para pessoas Que ele Considera Serem verdadeiros Cristãos Que já Desfrutam Desta nova Condição E o Objetivo Dele É exatamente Trazer A memória Deles A realidade Desta condição Para que eles Não sejam Tomados De desânimo Para que eles Não sejam Tomados De desespero No desafio De aplicar A si mesmo Aqueles testes Que João Acabou De apresentar O teste Da santidade E o teste Do amor Olá Essa mensagem Foi gravada Durante a consciência Cristã Participe da próxima edição Clica no link Se inscreva Gratuitamente Então a terceira E última pergunta Da nossa Manhã É Afinal de contas De que Aspectos Da nossa Identidade Nós Precisamos Nos lembrar Para nos Mantermos Firmes No contexto Da nossa Batalha Espiritual E eu quero Mostrar a você Que João Nas orientações Ou nas afirmações Que faz Nessa passagem Destaca Três Diferentes Características Da nossa Identidade Que servem De estímulo Para nós No contexto Da batalha Crista A primeira Verdade É a verdade De que nós Fomos Perdoados Em Jesus Cristo João Começa Esta passagem Dizendo Filhinhos Eu escrevo A vocês Porque os Seus Pecados São Perdoados Por causa Do nome De Jesus Irmãos Essa é uma Das coisas Mais fundamentais Do evangelho Das quais Nós tendemos A nos esquecer Com o passar Do tempo Mas das Da qual Nós nunca Deveríamos Nos esquecer Nós somos Pecadores Por natureza Nós somos Merecedores Da condenação Do pecado Que a Bíblia Chama de Inferno Mas Nós somos Pecadores Por quem Jesus Cristo Morreu E quando Jesus Cristo Morreu Pelos Nossos Pecados Cada um Deles Foi lançado No mar Do esquecimento De modo De modo Que Deus Olha para Nós E Ele Diz Eu já Não me Lembro Mais De nem Um Dos seus Pecados Isso É o que Diz aquele Que talvez Seja O versículo Mais conhecido Da primeira Carta de João Lembra Daquele Versículo Que a gente Lê Em várias Das nossas Liturgias Nos momentos De confissão De pecados Primeira De João Capítulo Primeiro Versículo Nove Se Confessarmos Os nossos Pecados E a gente Tem a Ideia De que Ele está Falando Assim De um Momento Específico Toda Semana Quando A gente Confessa Na verdade O que João Está Dizendo É Se Você Concordar Com Aquilo Que Deus Diz A Seu Respeito Que Deus Diz A Nosso Respeito Que Nós Somos Pecadores Se Você Concordar Com aquilo Que Deus Diz A Seu Respeito E Abraçar A Jesus Cristo Como A Sua Única Esperança De Salvação João Diz Ele É Fiel E Justo Para Nos Perdoar Os Pecados E Nos Purificar De Toda Injustiça Preste Atenção A Essa Palavra Ele É Fiel E Justo Se Nós Abraçamos A Jesus Cristo E Jesus Cristo Pagou Pelos Nossos Pecados Deixa eu Dizer Uma Coisa A Vocês Com Todo Respeito E Solenidade Diante De Deus Nem Deus Pode Nos Condenar Mais Por Que Porque Porque Agora É Em Cristo E Por Causa Dele O Nosso Perdão É Uma Questão De Justiça Cristo Pagou Pelos Nossos Pecados E Porque Deus É Justo Ele Olhará Para Todos Aqueles Que Estão Em Cristo E Os Verá Como Tendo Cada Um Dos Seus Pecados Pagos Em Cristo Jesus Não É Isso Que O Apóstolo Paulo Diz Agora Pois Já Nenhuma Condenação Há Para Aqueles Que Estão Em Cristo Jesus Qual É Portanto A Primeira Verdade Que João Diz Você Precisa Guardar Isso No Coração Se Você Quiser Ficar De Pé Na Batalha Espiritual É Você Foi Perdoado Pelo Senhor A Segunda Coisa Que João Nos Ensina Nós Devemos Guardar Na Mente No Coração É Que Além De Perdoados Nós Fomos Adotados Pelo Senhor Pelo 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 Menos Três Vezes Nessa Passagem Duas Vezes Aos Pais E Uma Vez Aos Filhinhos João Diz Eu Escrevi A Vocês Porque Vocês Conhecem Aquele Que Existe Desde O Princípio Eu Escrevi A Vocês Porque Vocês Conhecem O Pai Irmãos Nós Somos Homens Modernos E para Homens Modernos Como Nós Conhecer É um Verbo Que diz Respeito A uma Operação Do Intelecto Que Pouco Ou Nada A ver Tem Com O Envolvimento Existencial A gente Acha Que Conhecer A Deus É Obter Informações A Respeito Dele No Mundo Da Bíblia No Entanto Conhecer Raramente Tem A ver Apenas Com Assimilar Ideias A Respeito De Alguma Coisa Geralmente O Verbo Conhecer Está Relacionado A Estar Envolvido Com Ou Estar Relacionado Com É Por Isso Que Conhecer É Um Dos Verbos Que A Bíblia Usa Para Relação Humana De Maior Intimidade Visível Que É O Intercurso Sexual Entre Marido E Mulher Já Viram Como É Que Nas Genealogias Bíblicas A Bíblia Fala Fulano Conheceu Fulana E Gerou Deutrano A Bíblia Usa Esse Verbo O tempo Inteiro Por Que Porque Conhecer Na Bíblia Não Tem A ver Apenas Com Guardar Informações Na Mente Conhecer Na Bíblia Tem A ver Com Estar Relacionado Com Veja Quando João afirma Que nós Conhecemos A Deus João Não está Dizendo Que nós Temos Ou Simplesmente Que nós Temos Informações Sobre Ele O que ele Está Dizendo É que O perdão Que nós Recebemos Por Intermédio De Jesus Cristo Quando Nós Fomos Regenerados Pelo Lavar Regenerador Do Espírito Santo Nos Colocou Em Uma Nova Relação Com Deus Não É isso Que o apóstolo Paulo Diz Também Em Romanos Capítulo 5 Verso 1 Ele Diz Que Justificados Pois Mediante A fé Nós Temos Paz Com Deus O que Paulo Está Dizendo E o que João Está Ecoando Aqui É que Deus Não É Mais Nosso Inimigo Nós Não Estamos Mais Debaixo Da Ira De Deus Como Nós Estivemos Outrora Deus Agora Nos Recebe Deus Agora Nos Acolhe Deus Agora Estabelece Um Vínculo De Amor Conosco Que Nos Permite Aproximar Nos Dele Tratando Não Como Um Deus Distante Mas Tratando Como Nosso Pai Nós Fomos Adotados Por Deus Em Cristo Jesus Todos Nós Se Estamos Em Cristo Agora Somos Filhos Legítimos Do Pai Celeste E João Está Dizendo Você Quer Ficar Firme Na Batalha Espiritual Então Primeiro Você Precisa Se Lembrar Que Você Foi Perdoado De Uma Vez Por Todas Em Jesus Cristo Quando Mediante O Lavar Regenerador Do Espírito Santo Os Benefícios Da Obra Dele Na Cruz Do Calvário Foram Aplicados A Você Em Segundo Lugar Você Precisa Se Lembrar Que Deus Não É Mais O Seu Inimigo Não É Mais Alguém Distante Deus É Alguém Que Agora Está Favorável A Você Ele É O Seu Pai E Ele Chama Você De Filho E A Terceira Coisa Que João Ensina Que Nós Devemos Nos Lembrar Para Manter Nos De Pé É Que Nós Somos Vitoriosos Sobre O Pecado João Escreve Duas Vezes Aos Jovens Dizendo Jovens Eu Escrevi A Vocês Porque Vocês São Fortes A Palavra De Deus Permanece Em Vocês E Vocês Têm Vencido O Maligno O João Está Dizendo Irmãos É Que Além De Perdoar Os Nossos Pecados Além De Nos Inserir Em Uma Relação Familiar Com Ele Deus Nos Fez Habitação Da Sua Palavra Ao Dar-se A Nós Por Meio Do Bendito Espírito Santo Deixa Eu Garantir Que Você Está Entendendo O Que João Está Dizendo Aqui Porque Isso Aqui É Um Mistério Grandioso Glorioso Mas Muito Precioso Irmãos O que João Está Dizendo É Que A Eterna Palavra De 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 Deus Por Meio De Quem Todas As Coisas Vieram A Existir A Palavra Eterna De Deus Que Se Fez Carne E Habitou Entre Nós Por Meio De Quem A Glória Do Pai Foi Revelada De Maneira Inigualável A Palavra Que Foi Revelada E Escriturada Por Meio Do Ministério Dos Profetas E Dos Apóstolos Esta Palavra Habita Dinamicamente Em Cada Um Dos Filhos De Deus E Sabe O que Esta Palavra Faz Para Usar Um Verbo Do Momento Meio Mal Utilizado Por Aí Ela Nos Empodera É Isso Que A Palavra De Deus Faz Ela Nos Empodera Para Que Nós Vivamos A Santidade E O Amor De Deus No Nosso Comportamento Moral E Nos Nossos Relacionamentos Respectivamente Deus Nos Faz Vencedores Na Luta Contra O Pecado O Espírito De Deus Que Em Nós Habita Agora Nos Habilita A Vencer O Pecado No Presente E É O Selo A Garantia De Que A Vitória Que Hoje Ainda É Parcial Será Plena E Completa No Futuro O que João Nos Ensina Então Nessa Curta Passagem Da Sua Carta Que Deus É Luz E Isso Implica Que Nós Devemos Andar Na Luz Como Ele É Que Deus É Amor E Isso Implica Que Nós Devemos Amar As Pessoas Do Mesmo Jeito Que Ele Ama A Questão Que Não Quer Calar É Como É Que Eu Posso Viver Com Exigências Tão Radicais Em Um Momento Em Que Eu Experimento A Tensão Entre A Nova E A Velha Natureza Sem Que Eu Seja Tomado De Desânimo Sem Que Eu Seja Tomado De Desespero João Está Dizendo Que A Resposta O Segredo É Você Precisa Tomar Consciência E Viver Com Base Na Sua Nova Identidade Em Cristo Jesus Promovida Pela Ação Do Espírito Santo E Deixe-me Exemplificar Como É Que Isso Funciona Na Prática Irmãos Na Nossa Batalha Espiritual Há Basicamente Duas Ações Malignas Que Podem Nos Incitar Ao Desânimo A Primeira Delas É A Própria Tentação A Bíblia Ensina Que Nós Temos Um Inimigo Astuto As Vezes Nós Ignoramos Isso Relativamente Poderoso Diz A Bíblia Que Que Vale Das Estruturas Desse Mundo Decaído Para Seduzir O Nosso Coração Onde Ainda Existem Focos De Resistência Da Velha Natureza Armando Ciladas Das Quais É Às Vezes Tão Difícil Escapar Que Nós Imaginamos Que Será Impossível Não Sucumbir Quando Nós Estamos Pressionados Pela Tentação Envolvidos Em Labirintos Como Esse Do Que Nós Precisamos Ora Nós Precisamos De Que A Nossa Nova Identidade Em Cristo Seja Trazida A Nossa Mente E O Nosso Coração Nós Precisamos De Que Alguém Nos Convença De Verdades Como Eu Sou Filho De Deus Eu Nunca Estou Sozinho Eu Tenho Um Pai Poderoso Que Me Ama Que Está Interessado Na Minha Santificação Com Quem Eu Posso Contar Em Toda E Qualquer Circunstância A Lembrança Disso Precisa Extrapolar A Nossa Mente Nós Precisamos Sentir Isso De Fato E De Verdade Precisamos De Alguém Que Traga Ao Nosso Coração De Maneira Concreta A Seguinte Lembrança Eu Sou Habitação Da Palavra De Deus Eu Não Ajo Mais Simplesmente Pelas Minhas Próprias Forças Eu Ajo Pelo Poder Da Palavra Que Habita Em Mim O que Que Pode Sustentar A Gente No Meio De Tentações Difíceis É A Lembrança Da Nossa Nova Identidade Em Cristo Cravada No Nosso Coração Pelo Santo Espírito Da Promessa Afinal De Contas Quem É Que O Apóstolo Paulo Diz Que Nos Convence De Que Nós Somos Filhos De Deus É O Espírito Que Testifica Com O Nosso Próprio Espírito Que Nós Somos Filhos Do Senhor Percebeu Como O Espírito Santo Tem Um Ministério Objetivo Mas Ele Tem Também Um Ministério Subjetivo Dentro Do Nosso Coração Mas Existe Uma Outra Ação Maligna Que Nos Incita Ao Desânimo E Eventualmente Pode Nos Incitar Ao Desespero A Primeira É A Tentação A Segunda É A A A A A A Outra Coisa Que A Bíblia Diz Sobre Nosso Inimigo Satanás É Que Ele É Acusador Ele Procura Nos Acusar Diante De Deus E Às Vezes Procura Nos Acusar Diante De Nós Mesmos Eu Acho Que Você Tem Essa Experiência Você Vai Domingo A Igreja Aí Você Ouve Um Sermão E Convencido Da Sua Necessidade De Crescer Espiritualmente Você Decide Buscar Uma Vida De Santidade E Amor Você Decide Por Exemplo Que Não Vai Mais Trocar Trabalhos Na Universidade Com Seus Colegas Como Você Estava Acostumado A Fazer Você Decide Que Não Vai Mais Tratar A Sua Esposa E Seus Filhos Com Grosseria Como Você Vinha Fazendo Até Então Você Decide Que Não Vai Mais Acessar A Guia Anônima Do Seu Navegador De Internet Para Assistir Pornografia Como Você Fazia De Costume Você Decide Que Será Mais Comprometido Com O Avanço Do Reino De Deus No Mundo Usando O Seu Tempo As Suas Energias Os Seus Recursos Para Que Isso Acontece E Então Você Luta Com Todas As Forças Para Que As Suas Santas Decisões Sejam Colocadas Em Prática E Por Um Tempo Significativo Para O Histórico Da Sua Relação Com Deus Você Vence Até Que Um Dia Você É Pressionado Seduzido E Cai E Então Imediatamente Você Passa A Ouvir Uma Voz No Coração Dizendo Coisas Do Tipo Não Há Solução Para Você Você É Um Hipócrita Você Ainda Tem Coragem De Imaginar Que Alguém Que Promete E Não Cumpre Como Você Pode Ser Salvo Do Que É Que Você Precisa Quando Isso Acontece Você Precisa De Que A Sua Nova Condição Em Cristo Seja Trazida A Sua Mente E Ao Seu Coração Mais Uma Vez Você Precisa Ser Lembrado De Que A Sua Dívida Foi Paga Você Precisa Ser Lembrado Que Satanás Pode Proferir Inúmeras Acusações Contra Você Mas Ele Não Tem Absolutamente Nenhuma Condição De Te Condenar Porque Nenhuma Condenação Há Para Aqueles Que Estão Em Cristo Jesus E Quem É Que Faz Isso Quem É Que Nos Momentos Cruciais Da Sua Vida No Meio Da Tentação No Meio Da Acusação Enche O Seu Coração Com As Verdades A Respeito Da Sua Nova Condição Em Cristo O Espírito Santo De Deus Algumas Pessoas Costumam Dizer Pastor Eu Sei Que Deus Me Perdoou O Problema É Que Eu Não Consigo Me Perdoar Já Ouviram Algumas Pessoas Dizendo Isso Eu Acho Que Eu Entendo O Que Essas Pessoas Estão Dizendo O Que Elas Estão Dizendo É Que É Difícil Lidar Com As Consequências Emocionais Do Pecado E Deixa eu Dizer Uma Coisa Eu Acredito Que É Difícil Mesmo Há Determinados Pecados Que Trazem Consequências Emocionais Que São Difíceis De Lidar Com Elas Eu Não Sou Insensível A Isso Mas Eu Não Posso Ignorar Que Esse Tipo De Afirmação Eu Sei Que Deus Me Perdoou Mas Eu Não Consigo Me Perdoar Está Cheia De Incredulidade E De Orgulho Incredulidade Porque Significa Crer Confiar Mais Em Nossos Sentimentos Do Que Naquilo Que Deus Diz A Nosso Respeito O Que Deus Diz A Nosso Respeito Que Se Confessarmos Os Nossos Pecados Ele É Fiel E Justo Para Nos Perdoar Os Pecados E Nos Purificar De Toda Injustiça O Que Você É É O Que Deus Diz Não O Que Você Sente E Você Precisa Entender Isso Isso É Incredulidade Creia Naquilo Que Deus Diz A Seu Respeito Além De Incredulidade Isso É Orgulho Porque É Colocar-se No Lugar De Deus Ou Melhor Acima Dele Como Se Aquilo Que A Gente Chamasse De Alto Perdão Ou Perdão Próprio Que É Um Ente Absolutamente Estranho Ao Texto Bíblico Certo A Bíblia Fala De Deus Perdoando A Gente E A Bíblia Fala Da Gente Perdoando Outras Pessoas E Outras Pessoas Perdoando A Gente Mas A Bíblia Não Fala Da Gente Perdoando A Nós Mesmos Isso Um Conceito Estranho Ao Mundo Da Escritura Sagrada Mas Nós Insistimos Em Dizer Que O Nosso Alto Perdão É Mais Importante Para Nós Do Que O Perdão Que Deus Declara Sobre Nós Em Cristo Jesus Olha Se Você Foi Unido A Cristo Pela Fé Através Da Regeneração Do Espírito Santo A Declaração Que Deus Faz A Seu Respeito É Você É Perdoado Você É Adotado E Você É Vitorioso Sobre O Pecado Minha Minha Oração Nesta Manhã É Que O Espírito Santo Encha O Coração De Cada Um De Nós Com A Lembrança Dessas Verdades E Que Ele Traga A Nossa Mente Coração Em Momentos Chaves Da Nossa Vida Espiritual A Lembrança Dessas Três Coisas Fomos Perdoados Em Cristo Fomos Adotados Em Cristo E Somos Vitoriosos Em Cristo Jesus Que Deus Nos Abençoe Amém